Só pra cima né leão, tropa tá na pista, é o dedé, abaixo de mim Pique de chefe, e ela se morde jogando por cima na frente do espelho E sabe que nóis deixa forte, vivendo sempre em cheiro Na pista nóis acelera de Mitsubishi, ela viaja nos maluco e sabe que meu bonde é Pique jogador, cara, ela viaja né, claro, claro Avançado miliano, mais pra frente dos otários Pique jogador, pique jogador, caro Onde nóis chega para tudo, sempre nas conexão Carga de bala, carga de pulo, ouro, vivendo a emoção Gostado, vou lendo tudo, que é montado, caro Infelizmente tu caiu na hora, pique jogador, cara, ela viaja né, claro Avançado miliano, mais pra frente dos otários Porra leão, tu é peso N, 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 K no beat No beat, eu amo, eu amo E ela se morde jogando por cima na frente do espelho E sabe que nóis deixa forte, vivendo sempre em cheiro Na pista nóis acelera de Mitsubishi, ela viaja nos maluco e sabe que meu bonde é Pique jogador, cara, ela viaja né, claro Avançado miliano, mais pra frente dos otários Pique jogador, pique jogador, caro Onde nóis chega para tudo, sempre nas conexão Carga de bala, carga de pulo, ouro, vivendo a emoção Gostado, vou lendo tudo, que é montado, caro Infelizmente tu caiu na hora, pique jogador, cara, ela viaja né, claro Avançado miliano, mais pra frente dos otários Porra leão, tu é peso N, 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 K no beat No beat, eu amo, eu amo JTW